Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero muitíssimo que sim, estou aqui para mais um vídeo para vocês. Hoje é uma quarta-feira animada, porque dia de quarta-feira é dia de que cai iFood. A gente ia lá, é tudo que eu falo agora. Deixa eu falar para vocês, hoje vai rolar a fabricação de salsicha e dos sabores prêmios, menos costela. É que costela ainda tem um pouquinho, porque esgotou os sabores prêmios. Foram os únicos que esgotaram, glória a Deus, porque a gente intensificou a fabricação. E eu estava sumida daqui, porque vocês já sabem, né gente? Final de ano a gente estava com encomenda todos os dias. Então, era encomenda, era fabricação junto e estava uma loucura. Então, eu não consegui gravar essa correria para vocês, tá? Mas agora já volta os conteúdos normais aqui do canal para vocês. Então, a gente adiantou massa semana passada, pediu massa. O fornecedor acabou de entregar os produtos. A gente quer ver se a gente consegue dar um pulinho na semana que vem ali em Bauru para comprar no Atacadão alguns produtos, porque a gente paga com 30 dias, né? O fornecedor a gente paga com 15. Então, como janeiro é um pouquinho mais, né? A gente acha bem que ontem foi bom, gente. Onde foi uma terça-feira e foi bom, né? Depois do ano novo. A gente, como é mais devagar, né? Então, a gente queria pegar o prazo para 30 dias. Então, vamos ver se a gente dá um pulinho lá. O que mais? E é isso, gente. Vou atualizando vocês. Vou tomar um banho agora, que eu já organizei as coisas para lá. Organizei o quarto. Eu vou atualizando vocês. Então, bora lá. Eu vou atualizando vocês. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I've a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away What I've known you do Step 1 Wake up, brother gonna rise with the sun Step 2 Get some good, some food in you Step 3 And grow hard about what you wanna be Step 4 F*** everybody just do your thing Wake up Today's gonna be a good day 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 Wake up Wake up Wake up Saindo o primeiro pedido agora É... De 50 salgados Pra entregar I never really know what's going on Look at me sometimes Like all you want to do Is run Hear me out Hear me out If all the things you never show Ó, então finalizei o primeiro centro Que acabou de sair pelo iFood Gente, o Leo começou a fabricar a salsicha agora Ah, até esqueci de falar pra vocês A gente comprou... É... Foi 10? 10 bacias brancas Essas bacias... Quantos litros é? 17 litros É... Uma moça tava vendendo aqui Ela tinha uma empresa de salgados E aí ela tava vendendo E a gente tava precisando de bacias E a gente comprou São aquelas maiores do que a gente tem E elas são empilháveis Então é bem melhor pra gente armazenar no freezer Então é ótimo, gente Ótima opção Porque uma nova dessa Você não vai pagar menos que 50 reais Então a gente paga metade do preço E acabamos saindo aí no lucro Gente, ó... Terminou de fabricar a salsicha A gente pegou um pacote só Deu um pacote de 5kg Dá em torno de 450 salsicha, tá? Que tem um erro aí Tipo, um erro base de contagem Então foi isso O Leo saiu agora pra ir buscar farinha e brócolis E aí... Ele voltando já vai começar frango já Aqui, ó... O que eu falei pra vocês Essa vasilha, ela empilha Assim, tá vendo? Uma em cima da outra Então é bem mais prático pra gente Agora pra colocar no freezer E não pega tanto espaço E não amassa, né? Se a gente põe uma em cima da outra Não amassa o salgado Gente, ó... Cozinhando um brócolis Aí depois só tritura E mistura com o queijo Pra fazer o salgado Que fica uma delícia Inclusive Ó, então aqui tem duas Duas cabeças de brócolis Aí a gente vai fechar E vai... Ó, gente Então ele fica assim o brócolis Aí agora A gente vai misturar no queijo E não coloca tempero nenhum, tá? Só tritura o brócolis mesmo E coloca no queijo Minha tia tá aqui, ó Misturando Tá vendo, gente? Fica com bastante brócolis E tem que fazer essa mistura aqui Pra pegar no queijo todo Brócolis E, ó, agora minha tia tá misturando Queijo com bacon Gente, tá fazendo... Hoje vai rolar... Não? Tá bom Hoje vai rolar pra plantação de queijo Com bacon também Porque esgotou Aí eu acho que depois da manhã Enrola de costela, gente Porque infelizmente Não dá pra rolar os três sabores de prêmio No mesmo dia, não Porque eu tô fabricando um frango hoje também, né? Bastante bacon E aqui, ó O Léo já começou a fabricação De coxinha de frango Vai dar bastante coxinha de frango Ó, tá em 115 Porque a gente deve ter Pegado uns 8 quilos Então vai dar uma quantidade boa aí Tá? Hã? Aqui, ó Eu acho que não vai ser meio pouco não Porque a gente tava fazendo 1.500 Mas tava sendo 10 quilos 1.800, 1.900 Enfim, gente Depois a gente vai ver aí Quantos... Quantos vai dar I never really know What's going on Look at me sometimes Like all you want to do is run Hear me out Hear me out It's all Gente, deu uma apertada aqui E eu tava esquecendo de gravar pra vocês Ele vai fabricar... O que eu quero agora? Brócolis, né? Brócolis Ele fabricou queijo com bacon Eu não filmei Minha tia já passou a peneira no óleo aqui Porque saiu um pedido atrás do outro Saiu uns 4 pedidos agora a seguir Não consegui gravar pra vocês É... E é isso Tá terminando a fabricação de hoje Já, já Eu já vou... Vou jogar água no corpo Tá muito calor, gente E eu vou fazer as compras Que precisa comprar algumas coisas Tem até uma listinha do que precisa comprar Vou aproveitar que agora o sol baixou E eu vou fazer isso É... O salgado já tá aqui Tudo num freezer Bonitinho Ali já foi arrumado Deixa eu ver se tem massa Porque... Eu fiz pedido Mas eu fiz pedido Ah, tem Tem mais uma caixa lá dentro Acho que dá de boa E é isso, gente Vou comprar o que precisa Ser comprado Pra fabricação de amor Saindo de casa Eu só joguei uma água no corpo Ai, gente Gente... A luta, gente A luta Acho que é a da Alice Deixa eu falar pra vocês Sobre o movimento, tá É... A gente trabalhou até na véspera De Natal e véspera de Ano Novo Até as seis horas da tarde Lembrando que a gente já tinha encomendas programadas E a gente ficou com a iFood aberto O movimento foi super bom, né A gente não pode reclamar Foi cansativo, foi Mas foi muito bom também E aí no dia... No dia, se a gente tivesse aberto A gente ia vender muito Mas pelo amor, né A gente já tava exausto E por isso que a gente não abriu no dia Já é quarta-feira A gente não abriu segunda, né Porque foi o Ano Novo Na terça a gente abriu após Acho que após duas horas da tarde Porque... A minha tia veio fazer uma faxina rapidinho de manhã Porque a casa tava de ponto cabeça, né Porque o Ano Novo foi em casa Aí não tinha como, né A gente abriu o delivery e tá com faxina Não ia rolar Aí a gente abriu depois das duas E teve um movimento bom Porque, assim, né Não teve muitos pedidos Mas os que teve era de cento Então compensava, né Porque não ficava saindo pedido picadinho Hoje... Tá saindo... Só que ontem Olha que engraçado Não saiu nenhum pedido pelo WhatsApp Gente, tudo iFood Nenhum, nenhum, nenhum pelo WhatsApp Já hoje Tá rolando bastante pedido pelo WhatsApp Né A gente prefere, obviamente, pelo WhatsApp Porque o dinheiro entra na hora, né Então é isso, gente Mas eu vou atualizando vocês Nos próximos vídeos Sobre o movimento De como vai... De como tá sendo, né É... A gente já tava... Né... Negativamente pensando, né Mas a gente já espera que Janeiro cai bem as vendas, né Cai muito as vendas Então a gente tava meio preocupado Com essa situação aí, né Porque vocês sabem, né A gente não tem salário fixo Então a gente depende da empresa, né Mas eu vou atualizando vocês aí Nos próximos vídeos De como tá sendo É... O movimento Gente, saí, voltei Eu tava numa correria aqui Preparando o pedido do iFood E aí Eu cheguei e já tô preparando Um de WhatsApp Um iFood que acabou de sair A iFood já saiu sete pedidos Oito com esse que a gente tá preparando Depois eu vou colocar vocês ali No triplo, tá Oito com esse que eu vou colocar Oito com esse que eu vou colocar Finalizei o centro Aí eu tô colocando Um chaveirinho de brinde pra homem Eu tenho o azul e o preto, gente O pessoal lá do Rec Personalizados Que fez Que ele é a laser Aí tem o calendário também Então eu também tô colocando Os meus pedidos Enfim, tô mesclando os brindes Acabada, destruída Gente, agora são nove e dez Eu tô limpando aqui Filmei pra vocês Que eu já lavei a louça Tá lá Empilhamento Master Agora eu preciso lavar aqui Que eu não lavei aqui Ontem eu só organizei Tirei a gordura, né A gente coba o óleo todos os dias O óleo que sobra Que dá pra usar E aí Eu não fiz isso Então eu vou fazer isso agora E o Léo precisa Ele vai ficar sabendo disso agora Que ele precisa ir lá na farmácia Descabei de planista Que acabou Quero só ver Enfim, gente Hoje é uma quarta-feira Após o final de ano Saiu em torno de uns Dezesseis pedidos hoje Tá? Foi nove pelo iFood E o restante foi tudo WhatsApp Então Vou desligar Tô desligando o computador aqui Bye bye Até amanhã E é isso, gente Vou limpar aqui Porque eu quero terminar logo Pra tomar um banho Gente, dez horas Finalizei agora E tomei um banho É que eu já jantei, tá, gente Hoje eu mostrei só a rotina da dor livre Mas eu vou começar a incluir a minha rotina No dia a dia também Então fiz jante, né Óbvio, foi isso que eu tô parando agora, né Acabou aí meu cabelo Vocês estão aí meio Meio torta Porque vocês estão pendurados na forma E é isso, gente Resolvi Lavar o cabelo Porque tava soz Deixa eu falar pra vocês É... Nem mostrei o que eu comprei A hora que eu saí Aquela hora Mas eu comprei As coisas pro molho Que foi Mionese Mel Comprei só as coisas que faltavam Mionese, mel, shoy Que é o molho inglês, né E... Só, né Aí eu comprei os copinhos Copinho pro molho Copinho pro... Que que foi? Copinho pro molho Copinho pro chuva Usa a tampa do molho Comprei E a farinha do trigo A farinha do trigo A gente comprava Na empresa Que a gente compra A mistura Porém, gente É... Não tava rendendo Não tava... O leão não tava pegando ponto A massa é muito gostosa Porém não tava dando certo Aí a gente trocou Porque o bom era Que ela vinha temperada, né Então A gente não precisava Gastar com isso, né Com tempero e tal A gente só colocava carne E tava pronto Agora A gente trocou por uma Se vocês quiserem Eu até mostro pra vocês No próximo vídeo A marca que a gente Tá trabalhando Eu não sei se tem Em todo lugar Mas a gente tá trabalhando Com ela Que a gente achou Que na nossa cidade Acabou A gente vai lá Busca rapidinho E a gente tempera Com o nosso gosto E os clientes Tão gostando muito Só que é O único BO É que É o mesmo tipo de preparo Só que Não, filha Deixa aí Só que a gente precisa Temperar ela, né Então Mas é o único Até essa mesma Maca tem uma farinha de rosca A gente usa Farinha de padaria Só que não é todas Farinhas De padaria Que dá certo, gente Por quê? Porque algumas São muito escuras A maioria daqui Da minha cidade É muito escura Então só tem um Que é clarinho Tem dois, na realidade Que é clarinho A gente tem um fixo Entre aspas Só que ele não Não produz farinha direto Acho que é uma vez por semana E ainda quando sobra Pão, né Acho que é isso Enfim Então é um pouquinho Mais complicado Essa questão de farinha Então eu vou testar também Não, filha Eu vou testar também Sobre essa Essa farinha De rosca Que ela é Ela parece ser bem levinha Vamos pra lá Parece ser bem levinha E parece que vai dar certo Mas eu não comprei ela Porque o Léo Tinha acabado de pegar a farinha Com o pano da padaria Mas óbvio Que eu vou atualizando vocês De tudo, né Vou mostrando pra vocês As mudanças também Até porque, gente Uma empresa é assim, né Uma empresa Ela começa de uma maneira E ela vai encontrando Os produtos pra mudar E assim a gente vai fazendo Deixa eu pegar isso Ai, gente Essa vida aqui Meu Deus do céu Ui Enfim Eu vou editar esse vídeo agora Pra liberar amanhã Dá tchau, pessoal Tchau Dá tchau 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 Fala agora Eu vou mamar pra domingo Acabei de tomar um banho gostoso Tchau Tchau Tchau